E com paciência, é um pouquinho do aprendizado por dia. Uma frase do Warren Buffett, que não tem nada a ver com a medicina, tem a ver com as finanças, é muito semelhante quando você faz um investimento, quando você tem a cultura de fazer um investimento, e no caso a gente está falando de investimento de aprendizado, de conhecimento, que você tenha a paciência de ver a grama crescer. Ou seja, é algo que vai muito lento. Às vezes você pensa que não está evoluindo, mas certamente está. Cada momento que você liga o aparelho e faz uma imagem, você está evoluindo de alguma forma. Então a paciência de ver a grama crescer, um dia isso vai te trazer uma segurança muito grande. Participação, a sua formação, que a gente está falando aqui no tópico de manter a sua formação, atualizações, é fundamental que você tenha participação em cursos, palestras, congressos, grupos, grupos de WhatsApp, são muito comuns. Agora a gente ter grupos de colegas falando sobre ultrassom, mostrando casos, trocando ideia, trazendo conhecimento, trazendo artigo, vídeo, livro. Então é informação todo dia que você pode ter num grupo desse. Inclusive essa é a ideia da comunidade lá do Telegram, da formação SG Master, que é o meu curso de formação em habilidades com ultrassomografia, é que os próprios colegas se incentivem, trazendo casos, trazendo material de estudo, etc.